A Super Lua iluminou o céu na noite de 5 de maio de 2012. O nome especial foi atribuído ao fenômeno também conhecido como Lua Perigeu, que é o momento em que a Lua fica cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que o normal. Em vários lugares dos Estados Unidos, as pessoas foram às ruas para ver exatamente como seria o momento. Aliás, ele aconteceu porque a Lua segue uma trajetória elíptica em volta da Terra. Quando ela chega a um dos lados, conhecido como Perigeu, fica cerca de 50 mil quilômetros mais próxima do nosso planeta. A Super Lua escondeu um outro fenômeno importante. No mesmo momento, uma chuva de meteoros formada por restos do cometa Halley estava acontecendo. Ainda assim, a população do mundo inteiro só tinha olhos para a incrivelmente grande e brilhante Lua.